Fala galera, aqui é o Ruivo Pessoal Tomate pra mais um vídeo com vocês e hoje a gente vai dar uma analisada no Heizu E realmente galera, a gente acertou né, eu falei pra vocês que após a Shinobu tinha uma grande chance de chegar o Heizu Pra completar os bainhas, entre aspas, no jogo né, ou então virou Oroche, esses eram meus dois grandes chutes Pra esse novo personagem e terminou que veio o Heizu, a gente vai tá comentando um pouco sobre ele ok Mas antes galera, primeiramente eu queria pedir pra que você não se inscreva, se inscreve pra dar aquela flagrinha E também não esquece de deixar o like, isso é importante demais pra ajudar o canal ok Outra coisa bem legal é que a gente tá tendo um evento de barrinhas de ouro ok No qual a gente vai coletar as barrinhas pra estar trocando na lojinha de barrinhas ok A qual você vai poder pegar fragmentos de personagens ok É interessante pra caso você não tenha o Shopper de Wano Ou então caso você queira colocar Boost 3 no Shopper de Wano né Você vai poder trocar suas barrinhas por frags desse Chopper E daí conseguir alguns fragmentos dele né galera Obviamente não vai ser fragmento suficiente pra você conseguir fechar um Boost 3 de um personagem desse Mas já dá uma ajudada caso você esteja upando a mesma coisa pro Basil Rock Se eu não me engano teve um evento recente que a gente coletou fragmentos do Basil Rock Inclusive eu tenho 1100 fragmentos dele Agora vocês podem conseguir ainda mais fragmentos desse personagem Eu acredito que eu vou pegar todas as minhas barrinhas de ouro em fragmentos deles Mas primeiro eu vou pegar as gemas né galera Prioritariamente aqui a gente sempre pega as gemas A não ser que tenham itens de medalhas muito bravos Aí a gente pega os primeiros itens e depois pega as gemas né Mas aqui eu acredito que o foco principal vai ser pegar as gemas mesmo Pegar fragmentos de personagem Porque aí vocês queiram pegar Boost 2 é importante ok Pra vocês aumentarem suas ordens de Boost 2 na conta A minha conta por exemplo tá muito escassa de Boost 2 Eu tô precisando pra caramba então é outra coisa que eu também vou tentar pegar Beleza? As barrinhas de ouro vocês conseguem jogando ranqueada E também diariamente fazendo o login ok Vocês vão ganhar uma quantidade de barrinhas Bom passando aqui pra o banner do Raizo né É exatamente o banner igual ao da Shinobu ok No qual você vai estar gastando 220 gemas E garantindo o Raizo na última puxada Pode ser que ele venha antes ok Pode ser que ele venha só na última vai depender muito da sua sorte Ah Ruivo vale a pena gastar? Cara se você é super fã dele você pode estar gastando sempre Porque aqui você vai estar garantindo ele Dificilmente vai vir um banner o qual te dá ele garantido É... Posteriormente ok Então se você é muito fã do Raizo Quer completar todos os bainhas Salve meu parceiro Ítalo Oden Esse é teu hein velho Vai ter que pegar Quer completar todos os bainhas no jogo Então você tá... Vai ter que sumonar né Eu espero que se vocês forem sumonar Muito boa sorte Peguem antes Agora a gente vai comentar um pouco sobre o personagem Tem algumas coisas bem interessantes ok pessoal Sobre ele É... Mais interessante do que eu pensava Ele é um atacante vermelho Obviamente a gente só vai saber o real potencial De um personagem Algumas semanas após seu lançamento Isso já é de lei Já é de praxe né Mas o visual dele tá bem legal Gostei da cor do kimono dele Esse azul Adoro essa cor de azul Ele tem umas skills bem interessantes Então vamos falar um pouco sobre esse personagem Bom, primeiramente nós temos a Nimpô Shadow Clone Just Que é uma skill na qual você vai criar um clone E o seu clone vai jogar várias shurikens nos adversários Que estiverem à frente ok É uma skill na qual ele vai ser long rage ok pessoal Então ela acerta até que uma distância considerável E vai dar no máximo 3 hits de 189 de dano base Ou seja, esse dano vai ser multiplicado por 3 Caso você acerte os 3 hits no adversário Ela tem um condom baixinho, 26 segundos Vai recarregar rápido Você vai conseguir usar ela várias vezes na partida Lembrando que o Raizo é um lojinha ok Então ele vai adentrar na lojinha de battle points E a outra skill dele é a Nimpal Smoke Escape Technical Que é outro ninjutsu que ele dá Essa skill não vai dar dano ok galera Mas quando você utilizar ela Você vai ativar o seu status De smoke ok De fumaça em 100% por 15 segundos E Ruivo, o que é que esse status faz? Bom, pela descrição que eles saltaram no Twitter O status de smoke dele vai fazer com que você não seja Eu não entendi direito se é você não ser acertado Ou você não vai poder ser mirado como é o Shanks Eu acredito que os adversários não vão conseguir mirar em você Ok, acertar eles vão conseguir acertar Caso eles dêem uma pancada na cagada e te acerte Mas eles não vão conseguir mirar assim como é com o Shanks Por 15 segundos com o status de haki do rei E também você vai sumir do minimapa E também você irá sumir do minimapa Ok, então Você vai sumir do minimapa durante o período de tempo que está utilizando E os caras não vão poder Te marcar, te mirar Para te acertar os ataques Porque você não vai poder ser alvo Dos ataques do adversário Foi pelo menos isso que eu entendi Pela descrição da skill né Vamos ver se realmente é isso futuramente né Bom, chegando atrás dos personagens Se o seu personagem foi fingido por um status de smoke escape Ok, que é o status novo Que ele ativa quando usa sua skill 2 Você vai incrementar o seu ataque em 30% Além de ganhar um boost de redução Na velocidade do dodge de 50% Ou seja, você vai recarregar o dodge 50% mais rápido Isso em si já é maravilhoso Para você escapar Ou para você fazer várias coisas na partida Ok, e também vai aumentar o seu ataque Ou seja, quando você usa sua skill 2 Automaticamente você ganha um boost de ataque Ok, no caso você ganhe um boost Nos seus normais ataques no dano Ok, não é um boost de ataque em si Você vai aumentar o dano dos seus ataques normais Os seus ataques normais seguem os adversários Ok, então ele ataca meio que uma shuriken no adversário E elas seguem Isso é bem interessante É uma coisa muito chata que o God de Usopp tem A Nam de Wally Cake tem Que são coisas muito legais para esses personagens Se você ataca o inimigo Você tem 100% de chance de reduzir o cooldown da sua skill 2 em 3% Ou seja, a skill 1 dele é uma skill rápida 26 segundos Porém a skill 2 Que é a skill em questão Ela tem 48 segundos de cooldown Ela demora um pouco mais para carregar Então sempre que você estiver batendo no adversário Você vai estar recarregando automaticamente Sua skill 2 em 3% Isso vai fazer com que ela recarregue bem rápido Já que ele é um cara que Ele ataca meio que a médio alcance Com seus ataques e suas shurikens Então isso vai fazer com que você recarregue a skill um pouco mais rápido Se você usar a skill 2 Você ganha um boost de velocidade De 10% em pouquinhos em segundos Então temos algumas características aí Para essa skill 2 Ok, pessoal? É um skill que vai fazer com que você aumente o dano Dos seus ataques normais Além de que vai fazer você conseguir o dodge mais rápido Você vai ficar mais rápido em si Na própria velocidade do personagem Além de ficar invisível no minimap Porque é uma característica que até agora Se eu não me engano só runners tinham Não, tinha o Corazon que é um defender também E também você vai ficar interjetável Os caras não vão conseguir dar alvo em você Então é um skill que vai te trazer 5 benefícios Que eu contei aqui agora Então eu achei bem interessante Apesar dela não causar dano E eu não acho que os personagens atacantes Que não tem skill de dano Eu não curto tanto Eu acho que ele combinaria muito com um runner Ok? Se você finaliza o inimigo Você ganha 30% de HP Ok? Isso é bem legal Você vai ter uma recuperação de HP Quando você finalizar os adversários E se seu HP for mais de 70% Você reduz o dano recebido em 30 Ok, pessoal? Então, galera Eu, por incrível que pareça Gostei do Ryze Ok, pessoal? Isso mesmo Eu achei ele um personagem bem interessante Pelas suas características Principalmente por ser um personagem Da lojinha de Battle Points Então, eu acredito sim Que ele vai ser um personagem bem legal Bem bacana No metagame do jogo Ah, nada maravilhoso Oh, meu Deus Um personagem absurdo Não Mas ali é o nível dos lojinhas melhores Como o próprio Izo O Fran no Suki Que são, acho que Os dois melhores atacantes Da lojinha atualmente Eu acho que o Izo Pode se enquadrar aí Junto desses dois Como os três melhores Atacantes da lojinha Mas isso a gente vai ver Nos próximos dias Obviamente, né? Se vocês pegaram o Izo Galera Se vocês sumam Nosso personagem E pegaram ele Pelo menos no level 80 Estão no ranking S+, Ou SS Entrem em contato comigo Entrem no grupo do Zap Ele tá aí na descrição Falem comigo lá Pra eu trazer os gameplays Insanas de vocês Aqui pro canal Ok, pessoal? Mas, galera No geral é isso Que eu queria trazer pra vocês Tá mostrando mais aí Um pouco de como É as mecânicas desse personagem O personagem é bem interessantezinho Aí se vocês for sumonar Muito boa sorte Mas é aquele negócio, né? Sempre aconselho Que vocês sumonem Caso vocês queiram Por nível de poder do personagem Depois de algumas semanas Do seu lançamento, né? É foda aqui Que o banner Ele vai durar o quê? 11 dias Dá pra vocês esperarem Em 5 dias 3 dias Pra ver se o personagem É realmente meta Ou não, ok? Pessoal, achei ele interessante Mas nada que seja surreal Mas, galera No geral é isso Muito obrigado a todos Que ficaram até aqui Até a próxima Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Pra dar o que ela fosse pra gente Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau